O presidente Lula afirmou que fará campanha contra adversários ideológicos nas eleições municipais de outubro, mas ponderou que precisará ter cuidado para não ter um revés no Congresso Nacional com eventuais descontentamentos de partidos que integram a base do governo. A gente tem um trecho, vamos acompanhar. O papel do presidente da República é um papel que exige mais cuidado e mais responsabilidade. Eu tenho que levar em conta que eu, embora pertença a um partido político, eu tenho uma base de apoio no Congresso Nacional que extrapola o meu partido político. Então eu tenho que levar em conta, assim, nas cidades, esses partidos que me apoiam estão disputando. Eu tenho que levar em conta quem são os adversários. E aí, naquele que o adversário for o adversário ideológico, o adversário dos negacionistas, você pode ter certeza que eu vou fazer campanha. Está aí a manifestação do presidente Lula sobre as eleições que se aproximam. Eleições municipais Alangani, diz o presidente, que fará campanha contra os ideológicos e contra os negacionistas. Comba, tem uma regra que não falha, que é a seguinte. Quando a esquerda, ela reclama de algo, é exatamente o que ela vai fazer no futuro. Você lembra qual era a reclamação com o Bolsonaro? O Bolsonaro só foca na pauta de costumes. O Bolsonaro é ideológico. Eles estão avisando exatamente o que eles vão fazer ao assumir o poder. E ele está falando com todas as letras. Vou combater os adversários ideológicos. E, ultimamente, discute-se pautas ideológicas. Aborto, legalização de drogas. Portanto, essa regra não falha. Quando você perceber um grupo ideológico falando, reclamando de algo, é o que ele vai fazer no futuro. Agora, Fábio Piper, eu quero saber a sua avaliação, porque o presidente Lula é presidente já pela terceira vez. Além das eleições que ele mesmo ganhou, ele ainda fez sucessão, elegeu Dilma Rousseff por uma vez e até trabalhou para a sua reeleição em 2014. Mas, apesar de estar no governo federal, na presidência da república, há tanto tempo, ele encontra uma certa dificuldade em formar maioria nas prefeituras, em algumas regiões especificamente, como no sul, no sudeste. Qual é o tamanho e a importância do presidente da república nas eleições municipais? Nelson, inicialmente, boa tarde. Mais uma vez, muito bem-vindo. Nas eleições municipais, a gente há de conviver que o papel, tanto do presidente da república quanto de ex-presidente, como, enfim, o Bolsonaro, que é um personagem ainda bastante influente, é um papel não tão significativo assim. Ele interfere, a imagem dele, os apoios deles interferem lá em algumas grandes cidades, algumas metrópoles. Mas não vai interferir, por exemplo, na eleição da Minha Aracatum ou da sua Bastos. Então, é um papel muito mais limitado. Quando ele mira adversários ideológicos, isso é algo óbvio na vida de qualquer político. Ele vai fazer campanha contra os adversários ideológicos. E, no caso do presidente Lula, ainda ele tem que ser muito seletivo em relação a isso, porque ele tem, por exemplo, na base de apoio dele e no ministério dele, integrantes, por exemplo, de um partido como o DEM, de um partido como o PP, Republicanos, que, do ponto de vista ideológico, são em tese diferentes. E, quanto ele enxopor aos negacionistas, tem que enxopor, sim. Não é o presidente que está trazendo para a pauta, para o debate, por exemplo, assuntos, temas da pauta de costumes. Ele é obrigado a reagir. É obrigado a reagir. Não, é pior, porque muitas vezes essas pautas começam no Supremo Tribunal Federal, começam no Supremo, mas há um alinhamento político, ideológico, uma convergência. E lá são. Não, não é ele que leva. Um de cada, vamos lá. Não, a questão do aborto não começou lá, o PP. Não é o presidente que está levando esse assunto para debate. Muito pelo contrário, ele quer evitar isso. Não é o presidente que está levando saídinha. Quer evitar isso. Mas, Piperno, mas daí ele bota lenha na fogueira. Porque daí ele fala, aí eu vou combater os adversários do aborto. Bom, mas... Então, há pouco tempo, semana passada ele fala, não, vamos focar na economia. Agora, esse discurso contradiz o Lula da semana passada. Mas claro que ele quer focar na economia, só que alguém leva a pauta do aborto, ele como presidente da república vai se omitir. Mas a pauta, perceba que todas essas pautas, a PEC das drogas do aborto, começa com o Supremo monetizando, porque tem um partido, linha auxiliar do PT, que assona o Supremo, o Supremo coloca uma decisão de de cima para baixo e o Congresso dá resposta. Executivo é uma coisa, o judiciário é outra. Se chega no debate... Não, o fato é que se essa pauta chegou, aí o presidente tem que opinar. Agora, ele não pediu para chegar lá. E tem mais uma outra coisa. Quando ele fala em negacionismo, também está falando da turma que era antivacina. Ora essa. Bota essa bola no chão, Gustavo Segret. Vamos lá. Primeira questão. O presidente Lula deveria ouvir mais o presidente Lula. Porque há poucos dias atrás, ele fez uma crítica muito agressiva em função desse senhor que não entende o mercado e que quer contrariar as lógicas econômicas. Esse cidadão. O cidadão. Isso. Era Campos Neto. E quando ele fala da responsabilidade do presidente, deveria falar sobre isso. Ele tem uma responsabilidade, qualquer fala do presidente afeta muita coisa e muita gente. De fato, o Financial Times mencionou, fez uma matéria muito crítica ao presidente e ao governo, precisamente por essa mordaça que o governo, através da fala do presidente, queria fazer contra Campos Neto. Dito seja de passo, ontem a Selic manteve 10,5% com unanimidade. Ou seja, os votos daqueles diretores que o governo colocou para, na canetada, diminuir, foram técnicos, não foram políticos. E eles disseram, opa, peraí, as condições ainda não estão para continuar a descida dos juros, vamos manter 10,5%. Ponto para eles. Mas a gente tem que verificar duas coisas. O presidente misturou uma fala objetiva com uma fala subjetiva. A objetiva. Vou combater adversários ideológicos. Lógico, numa campanha você tem que combater ideologicamente aquele que tem uma proposta diferente com a tua e convencer ao eleitor que a tua proposta é melhor que a outra ideologia. Até aí, nada adicional. Mas quando ele fala negacionista, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque o negacionista pode ser atribuído como um adjetivo de desconsideração de uma opinião que não necessariamente é válida. Então, negacionista para o presidente é aquele que pensa diferente com ele. E isso não é o significado de negacionista. Negacionista, por exemplo, é não aceitar que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. É fato. Quando você nega um fato comportado e consolidado, aí sim você está sendo negacionista. O resto, você mencionava das vacinas. Bom, tem hoje vacinas e a gente não pode entrar no mérito, mas a Pfizer mesmo declarou que tinha algumas contradições que não foram colocadas na época. Então, esse negócio de negacionismo é subjetivo. Porque não é negacionista quem pensa diferente de mim. É negacionista que não aceita um fato consolidado e provado empiricamente. Então, aí o presidente, para mim, meclou uma questão subjetiva com uma questão objetiva. Mas ele deveria se ouvir mais a ele mesmo. Direto de Brasília, chega agora e se junta ao nosso time, José Maria Trindade. Zé, você está acompanhando este debate. Já começou quente por aqui. Quero saber de mais a sua avaliação, José Maria Trindade, sobre a manifestação do presidente. Vai fazer campanha contra os adversários ideológicos. Bem-vindo. Salve, Zé. Pois é. Olha, a política, ela é envolvida em emoção, né? É preciso emoção e é preciso, evidentemente, a ideologia que traz esta linguagem binária de amo ou odeio. Eu sempre observei na política várias linhas, mas existem sempre duas principais, né? E essas duas eu chamo de codependentes. Era assim o PT e PSDB. Um dependia do outro. O PSDB dependia do PT, assim como o PT dependia do PSDB. Saiu o PSDB, o PT ficou e agora é codependente exatamente desta linha chamada bolsonarista. É uma linha muito maior, mas que foi concentrada nesse nome bolsonarista. E Lula descobriu que só tem chance, assim, o PT precisa desta codependência de um adversário para combater com essas palavras fortes. Genocida, que ninguém sabe exatamente o que significa. O que é um genocida? Por que genocida? E outros termos, né? Então, essa é a verdade. Então, são codependências criadas na política. Essa história, essa discussão interna de quem tira foto com Lula durante as eleições municipais, ela é antiga. E há um critério ali, porque em determinadas cidades, Lula não pode ficar nem de um lado e nem de outro. Acredite, porque ele tem apoio dos dois lados. Ele fica correndo do candidato a prefeito, não tira foto, o candidato vem aqui em Brasília, fica rondando o Congresso, pedindo ajuda aos deputados. Olha, eu quero uma foto com Lula, quero uma foto com Lula, principalmente em algumas cidades do Nordeste. E aí não dá, Lula não dá a foto, porque sabe que perderia voto dos dois lados. Só que agora ficou uma coisa muito clara. Me disseram os deputados que chegam para pedir votos e todo mundo pergunta se é Lula ou Bolsonaro. Não adianta dizer, ah, mais ou menos, a pergunta vem de novo. Então, é por isso, essa codependência. É, mais uma vez, escolhendo o PT o seu adversário, escalando o adversário. Ô, Alangânio, eu quero saber o seguinte, tem adversário ideológico do presidente fora do bolsonarismo ou essa mensagem está direcionada? Eu acho que hoje o principal adversário dele é dentro do bolsonarismo. É claro que existe no Brasil, Koba, uma direita que é, inclusive, crítica à direita mais alinhada ao Jair Bolsonaro. Só que essa direita, ela não tem muita força política, ela não consegue juntar pessoas para fazer uma manifestação, por exemplo. Então, hoje, embora tenha algumas direita, a direita que realmente preocupa o presidente, que pode tirar voto, que dá trabalho para ele no Congresso Nacional e que pode ser uma adversária política em 2026, é a direita ligada a Bolsonaro. Tanto é que todo mundo quer, de alguma maneira, em 2026, essas pessoas ligadas à direita, se aliar ao Jair Bolsonaro para ter mais força política.